para a análise geral dessa partida, para o baile do Lion, 3x0, diante do Bahia, tá? O Fortaleza, que foi a campo, com uma escalação nova, com uma escalação nova, e eu não quero me gabar não, mas eu acertei, como seria o posicionamento, viu? Perfeito. Eu acertei. Deixa eu colocar aqui na tela. A gente foi basicamente assim, tal hora o Hércules subia mais, tal hora o Hércules ficava mais preso para liberar o Pochettino, o Pochettino caiu pelos dois lados, mas o Fortaleza foi a campo hoje com uma espécie de 4-2-3-1, com o Romarinho na ponta esquerda, no lugar que seria do Pedro Rocha, o Pedro Rocha tinha essa posição no início da temporada, o Pedro Rocha e o Moisés, o Moisés acabou se lesionando, e o Pedro Rocha ainda não aconteceu em 2023, a verdade é essa, o Pedro Rocha não aconteceu ainda. O Voivoda vai lá e coloca o Romarinho, que vinha entrando bem já em alguns jogos, tinha dado uma pré-assistência no jogo contra o Barvalha, tinha colocado uma bola no travessão na partida passada, no clássico Rei, hoje colocado em campo, e eu acho que justo, justo, justo. Para a partida contra o Maldonado, o Fortaleza não terá Pikachu nem Brits, o que aconteceu? As outras mudanças também foram em cima disso. Eu acho que, se o Pikachu pudesse jogar contra o Maldonado, o Voivoda iria insistir no Pikachu, e eu não acho uma teimosia louca não, o Pikachu está perdendo os gols, gols que não perdiam em 2022, isso é fato, mas o Voivoda acredita muito no Pikachu, e eu também, eu acho que em algum momento a bola vai entrar, e a chave vai virar, porque a gente sabe da qualidade que ele tem. Mas, pensando, mais para frente, o Voivoda vai lá e coloca o Hércules, dobra a marcação no meio-campo, acrescenta a gente no meio-campo, coloca a Lucas Sacha, coloca o Tite na zaga, depois de uma partida insegura do Sebades, que contou com erros também de companheiros, mas que ele foi mal, acabou sentindo o jogo, então, assim, a gente começou com essa postura, e aquele receio, aquele receio de segurar os primeiros minutos, eu estava com muito receio disso, e logo no comecinho, teve uma bola do Kaique, eu... E até viu uma bola ali, para dar aquele susto, e logo, o Fortaleza foi rápido, o Fortaleza foi rápido, e logo em seguida, praticamente, já abriu o marcador, e começou... Vamos chamar de baile? Não sei se foi um baile, mas foi bem próximo, porque... Foi um baile. Porque a gente estava tão bem na partida, no primeiro tempo em si, que a gente está falando, que a gente não via os caras do Bahia tentar uma progressão tão perigosa. A gente foi com muita posse de bola, no meio-campo, Voivoda meio que triplicou essa marcação no meio de campo, com esses cinco, porque no Clássico a gente tinha perdido muito esse meio-campo, apenas com os dois volantes, e um cara à frente. Mas hoje tivemos cinco, os cinco que... Cara, de verdade, que time a gente viu jogar hoje? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Ataque, defesa. O próprio Tite, tão contestado no nosso pré-jogo, jogou bola. Não vou falar muita, porque jogou bola. Jogou o jogo que era para ter sido jogado. A primeira assistência do Bruno Pacheco, também foi hoje, né? Eu queria até... Não, eu queria até segurar nisso, né? Nos primeiros minutos, a gente estava tentando segurar, era um receio que eu tinha, segurar esses primeiros minutos, porque a gente levou gol com dois minutos contra o ABC, levou gol com quatro minutos contra o Ceará, e o feitiço virou contra o feiticeiro, né? A gente acabou aproveitando. Eu citei o Sebadios, que foi mal contra o Ceará, mas o Pacheco também foi muito mal contra o Ceará. Acho que essa é a partida de apresentação do Pacheco, que contou com alguns deslizes até. O lance do Kaique, que o Kaique chega, foi para um deslize meio ali do Pacheco, mas durante o jogo ele cresceu. Ele foi subindo. E ele acha um passe sensacional para o Galhardo, logo ali com dois minutos. Eu fiquei com dúvida na hora se estava impedido ou não, porque foi muito rápido, mas estava claramente legal. O Pacheco faz aquela bola enfiada para o Galhardo. O Galhardo que tem muita categoria, gente. O Galhardo, a gente tem o privilégio de ver o Galhardo jogar, porque é um cara que baila, cara. Ele é muito inteligente. Muito inteligente, muito inteligente. Ele sabe a hora de segurar, ele sabe a hora de acelerar. Ele foi, driblou, gol. Um a zero. Um a zero que deu tranquilidade naquele momento, né, Miemi? Fala um pouco desse gol, da construção do Pacheco, dessa redenção dele, né, do jogo passado ter ido tão mal, e esse gol do Galhardo. Como você bem lembrou, né, Dudu? Ele tinha ido mal. Tinha ido mal ali, essa parte esquerda do campo. Então, hoje, a dupla, né, Tite e Bruno Pacheco, como a gente sempre falava, ah, eu queria ver essa dupla jogando. Ah, a gente, né, sempre batia nessa tecla, porque a gente viu uma qualidade no Pacheco, que ajudava o próprio Tite, né, nessas jogadas, né, nessa formação. Então, de uma bola lançada, né, na parte defensiva, pode se chamar, assim, do Fortaleza, uma bola de velocidade, né, que muita gente acha que o Galhardo não é um velocista, e realmente ele não é. Mas ele usa, ele não usa, ele usa, quer dizer, ele usa o próprio corpo dele, né, as pernas grandes, ele já taca a bola na frente, e o zagueiro não consegue pegar, sabe? Tem muita força física e ele usa muito isso. E que passe, que passe, que conseguiu quebrar as linhas, né, do Bruno Pacheco. Eu acho que é um começo. Não, não vou ainda usá-lo, não vou, nossa, né, é um começo de melhora, tanto pra ele, quanto para o Tite. Então, a gente sempre espera que essa melhora seja gradual, até chegar no, no nível que a gente quer, que é um jogo, grande de Libertadores, é uma classificação da frase de grupos, é ser feliz. Vitória é muito boa, vitória é muito bom. Três pontos é essencial pra tudo, né, no campeonato que a gente joga. Mas ganhar os três pontos, jogando da forma que foi, tendo jogador que saiu criticado em um jogo passado, hoje dando assistência, né, do Bruno Pacheco, cara, não tem melhor, não tem condições melhores do que essa, de verdade. Só segurar aqui, eu vou furar a fila de muita gente. Pacheco chutou aquela bola, saiu, saiu o passe sem querer. Ah, pô. Claramente não, cara, ele tenta o passe, ele tenta o passe. Enfim, né, seguindo, e aquele primeiro gol nos dá muita tranquilidade, né, tranquilidade pra quê? Pra, pra jogar bola, pra esperar, pra reagir. hoje foi um jogo que o Fortaleza soube controlar muito bem. A gente reagia ao que o Bahia fazia. Isso é natural. Como foi natural o primeiro gol ter dado um ânimo ainda maior pro ABC. Sim. Porque se não sair aquele gol, a partida poderia ter sido outra. Como os dois gols do Ceará em dez minutos, esses gols no início da partida mudam tudo. E mudou. e mudou. Nos deu muita tranquilidade esse primeiro gol. Sabe assim, os jogadores, eu acho que pegar e sentir, pô, esse jogo vai ser diferente. Esse jogo a gente tá concentrado, a gente tá apilhado. Aproveitando das fraquezas do adversário, né, a gente via uma torcida muito incomodada com o Bahia, né, a gente fala, na transmissão o Jussie, eu, foi o Caio, citou que investimento, né, em relação a grana gasta, o Bahia só ficou atrás do Grêmio e do Flamengo, cara. Do Flamengo, exatamente. É muita grana. O lateral esquerdo deles, lá, o Camisa 6, o Iona Chaves, Iona Chaves, sei lá como é que chama, custou 18 milhões de reais. Então, assim, tinha uma pressão externa e a gente soube aproveitar isso. Fazer aquele gol no início foi muito, muito, muito importante. E a gente, M&M, apesar do gol, a gente não abdicou de jogar. no primeiro tempo, qual foi a grande defesa do Fernando Miguel? Não existiu. Não existiu. Não existiu. O Fernando Miguel foi muito bem durante o jogo, principalmente no segundo tempo, mas no primeiro tempo foi muito tranquilo para o Fortaleza, cara, muito tranquilo mesmo. Até chegar ao passe do Pochettino, o Romarinho, lembrando o gol que ele fez contra o Atlético Mineiro, né, ele chuta de fora da área, faz um golaço, golaço do Romarinho, golaço mesmo numa assistência do Pochettino, 2x0 ali era quantos minutos, cara? 20, 20 minutos? Nem lembro quanto tempo era. Não lembro. Mas ainda era menos da metade do primeiro tempo. A gente faz um 2x0 e aí, cara, desestabiliza completamente o Bahia. O goleiro errando o passe, o zagueiro não conseguiu, o lateral direito não conseguia. foi quantos minutos? 25. 25, pronto. Com assistência do Pochettino. Assistência do Pochettino. Pochettino que deu duas assistências, né? A gente chega lá ainda no terceiro gol do Fortaleza que sacramentou a vitória já no primeiro tempo. Mas a gente viu o Fortaleza, cara, muito bem, muito, muito, muito bem. Falei. Não sei se você lembra, mas teve um chat no nosso pré-jogo falando que a gente só venceu o SAF esse ano. Esse ano não, esse ano não. Quando a gente pegou o SAF a gente ganhou. As últimas duas SAFs a gente ganhou. A gente goleou. As duas últimas SAFs a gente tinha feito 6x0, mas foi em casa. Aí como é fora de casa foi só 3, entendeu? Ah, entendi. Metade, né? Metade, metade. O Remo tinha até falado que eu perdi o chat dele, mas tá aí. Ah, tá aqui a gente. O Maldonado é SAF só pra saber. Ah, e só seguindo aqui, M&M. No primeiro tempo, o Bahia... Deixa eu ver aqui. Posso de bola, posso de bola. Cadê Jesus? Posso de bola. No primeiro tempo, o Bahia teve 61%, o Fortaleza 38%. Mas isso não refletia na construção de jogo. A posse de bola do Bahia era muito entre os zagueiros, goleiro não conseguia avançar. O Fortaleza tava fazendo uma marcação muito em cima. O cara e o Alexandre sempre avançando, né? Indo em busca do portador da bola, o Galhardo mordendo, o Pochettino mordendo. Em certos momentos, M&M, a gente fazia isso aqui, ó. A gente, quando a gente tava defendendo... Deixa eu atualizar aqui o meu miro. O Pochettino ficava aqui, o Hércules recuava, recuava, o Romarinho e o Galhardo ficava aqui tentando... tentando tirar a bola dos zagueiros. Incomodar, né? Incomodar, exatamente. E quando ia pra... pro ataque, cara, aí era todo mundo pra frente. Aí era o Pochettino aqui, o Romarinho aqui, o Hércules aqui, o Tinga subia, caiu o Alexandre subia. Então, assim, a gente conseguiu controlar muito bem o jogo, muito bem mesmo. O segundo gol foi aos 25, tu tem aí a minutagem do terceiro gol, M&M? Foi aos 37, com assistência do Pochettino também. Cruzamento. Exatamente. de cabeça do Benevenuto. Exatamente, exatamente. Numa jogada que tava ali, pá, Fortaleza tem uma falta, Pochettino que virou o homem da bola parada, né, desde que estreou. Tem até uma dúvida, né? O Benevenuto estava impedido ou não? Deu a entender que o Benevenuto não estava. O Tinga e o Tite estavam, mas o Benevenuto não. No primeiro momento eu tinha achado que estava impedido, mas depois no Replay eu acho que não. Eu também, também, também. Mas não tinha VAR, né? Isso aí foi o... Foi para o bem e para o mal, né? Exato. Para o bem e para o mal não tinha VAR. Então quando o juiz decide já era, não tem ficar esperando, não tem aquela apreensão. Para o bem e para o mal. No segundo tempo foi para o mal. Mas aí, cara, com 37 minutos do primeiro tempo o jogo estava resolvido.